Olá, automedicação, abandono do tratamento e descuido com dores contínuas são alguns erros comuns que as pessoas cometem quando tem alguma doença, falhas que podem colocar a saúde em risco. Esse é o assunto do NBR Entrevista e a nossa convidada é Maria Eugênia Cury, chefe do Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária da Anvisa. Tudo bem, Maria Eugênia? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada pelo convite. Bom, para a gente começar, o brasileiro é descuidado com a saúde? Eu não diria que ele é descuidado com a saúde, eu acho até que não, né? Eu acho que a gente só tem um pouco, talvez até para já entrar no tema, eu acho que a questão fundamental é que o brasileiro foi de uma certa forma condicionado a relacionar os seus problemas com o uso de medicamento. Então, o descuido acho que é mais por conta dessa, desse potencial alto que o brasileiro tem de para todo mal que ele imagina, ele tem um medicamento e nem sempre bem orientado, ele acaba utilizando de forma... porque alguém indicou, alguém ouviu falar, o vizinho disse para ele como é que ele poderia usar. Então, eu acho que nesse ponto, nós poderíamos dizer que isso de uma certa forma gera um comportamento, um excesso de utilização de medicamento é mais para descuido do que cuidado. Bom, diante disso, a automedicação é considerada um problema hoje? É, ela é considerada um problema, inclusive a própria Organização Mundial da Saúde coloca isso como num contexto mundial, né? A questão da automedicação. Existem, nós podemos falar em duas questões importantes sobre automedicação. Existe uma coisa que é recomendada pela própria Organização Mundial da Saúde de que os países possam se preparar e dar estrutura suficiente para que as pessoas, dentro de um limite de alguns tipos de medicamentos, elas possam ter o autocuidado, que a gente chama. Que são alguns medicamentos que são chamados isentos de prescrição e que as pessoas, que são de um nível de segurança maior e que eles podem ser utilizados para males menores que as pessoas possam se automedicar. Existe a automedicação, que é o que a gente chama da automedicação, que é de uma certa forma maléfica para a saúde. Que é a automedicação das pessoas se autodiagnosticarem ou terem um diagnóstico de alguém que seja leigo e que acaba com isso levando a um uso de medicamento que muitas vezes pode ser inadequado. Exatamente o que eu ia perguntar, né? Quais os riscos dessa prática de se automedicar baseado no que o vizinho sentiu ou no que o colega sentiu? Quais são os riscos? Então, os riscos, eles vão desde a utilização de um medicamento que não é o apropriado para aquele indivíduo. O que a gente costuma dizer é o seguinte, os medicamentos, eles são, na hora que você pesquisa o medicamento, ele é pesquisado para o uso em determinadas doenças. Mas as doenças, elas têm comportamento, muitas vezes, diferente de acordo com o indivíduo. A gente fala que não existe a doença, existe o indivíduo que está cometido naquele momento daquela situação. Então, você tem que tratar o indivíduo e não a doença. E, às vezes, o medicamento, o que para você pode ser bom, para mim pode não ser a mesma coisa. Nós podemos ter exigências de doses diferenciadas, tempo de tratamento diferenciado, né? Então, sempre há necessidade de que a avaliação ou o diagnóstico seja feito por profissional capacitado para diagnosticar, que seria o médico, ou se você vai fazer um uso de medicamento por causa do uso, por causa do tratamento dentário, você precisa de uma orientação do odontólogo, do dentista, né? Então, há necessidade de que haja esta avaliação prévia, porque os riscos vão desde não ter efeito nenhum medicamento e aí você mascara a doença, o problema, e às vezes ele vai se tornar até mais sério do que se você tivesse tratado bem ele no início, até um problema de intoxicação. O Brasil é um dos países onde o maior causador de intoxicações é medicamento, né? E medicamentos que são medicamentos que deveriam estar sendo utilizados sob prescrição, porque assim eles estão registrados na Anvisa, são os chamados de tarja vermelha e os de tarja preta. Os de tarja vermelha não precisa de retenção de receita, mas precisa de receita, né? E as pessoas acabam utilizando ele sem essa avaliação do profissional profissional e isso, do profissional habilitado, isso pode gerar uma série de problemas. Bom, o risco, como você explicou, é grande, né? É perigoso, mas falta essa consciência no brasileiro? Por isso que ele se automedica? Eu acho que tem vários fatores que possam levar à automedicação, né? Não dá pra gente também, eu acho que tem uma questão, quando a gente fala que é questão cultural, que vários fatores contribuíram em maior ou menor grau para que essa situação viesse a acontecer. Acho que tem uma coisa, às vezes, uma dificuldade que alguém possa ter para, no primeiro momento, acessar o sistema de saúde, seja ele qual for o sistema que é utilizado por aquele público ou privado, gera, as pessoas têm uma necessidade de imediatamente resolver o seu problema. Então, ela acaba, por essa dificuldade, acaba sendo levada a buscar em outro espaço. Mais fácil, né? Mais fácil. E ela acaba buscando aonde? Hoje, por exemplo, você entra numa farmácia e consegue comprar o medicamento, mesmo aqueles medicamentos que não são aqueles que eu disse, os isentos de prescrição, que podem ser utilizados porque eles até servem para um grau menor, uma dor de cabeça que eu já sei qual é o problema e tudo, mas acaba utilizando medicamentos anti-inflamatórios, que são medicamentos de tarja vermelha, que são sobre prescrição. Por isso mesmo que hoje a Anvisa fez um chamamento público, deve estar para sair publicado no diário oficial, inclusive, esse chamamento, onde chamou várias entidades nacionais relacionadas ao uso de medicamento, desde entidades que representam profissionais de saúde, a própria indústria farmacêutica, o comércio e entidades dos consumidores, para a gente discutir uma estratégia para que no Brasil a gente transite para uma situação aonde medicamento que precise de prescrição, a prescrição seja exigida na hora de um indivíduo comprar o medicamento, adquirir o medicamento. É porque hoje a gente observa que tem muita facilidade, né? Isso. Vocês até andaram proibindo, restringindo aí que o medicamento, por exemplo, antitérmicos ficassem aí à vista do cliente, eles deveriam estar atrás do balcão, mas parece que agora voltou de novo a ficar à vista, enfim, essa facilidade para ter acesso a esses medicamentos é um fator que leva à automedicação? Então, é, ele pode ser um fator. O que a gente, na verdade, a legislação anterior, ela dizia que os medicamentos, que são esses que eu expliquei, que eram isentos de prescrição, deveriam ir para dentro do balcão, né? Que era não ficar de acesso fácil para as pessoas. Só que o que a gente avaliou no período em que isso ficou implantado, esses medicamentos são aqueles, por exemplo, um antitérmico, um medicamento que as pessoas podem fazer a utilização dele porque eles são para tratamento de sintomas e que você precisa, muitas vezes, você, uma criança com febre, o antitérmico, o uso do antitérmico é mais benéfico do que a possibilidade de uma criança vir a ter uma convulsão, por exemplo, por febre alta, né? Então, existem estratégias que esses medicamentos podem ser utilizados, um analgésico, menos potente, e eles são medicamentos com, o que eu falei, um nível de segurança maior. Quando eles são aprovados na Anvisa, essa avaliação já é feita. Então, se avaliou que, ao colocar para dentro do balcão, havia uma dificuldade para as pessoas acessarem esse medicamento e foi ficando mais caro para elas. Então, você dificulta um acesso importante. Mais do que isso, é que hoje, as intoxicações e a automedicação, o problema não está em se automedicar com estes medicamentos. Está justamente porque as pessoas se automedicam e os maiores problemas de intoxicação é a automedicação com aqueles medicamentos, que ao serem registrados na Anvisa, são registrados para serem só utilizados com orientação do profissional médico, sob prescrição do médico ou do outro profissional habilitado a prescrever, e hoje você entra na farmácia e compra. Então, aí, a responsabilidade, no caso, seria das farmácias. Eu acho que, assim, tem uma responsabilidade, por isso que a Anvisa está fazendo um chamamento público, porque criou-se, de uma certa forma, um hábito. Então, se a gente pensar, olha, amanhã, hoje a legislação já diz que tem que ter receita. Se amanhã a vigilância sanitária sair e falar, vou fechar todas as farmácias que não atendem a essa legislação, nós vamos ter praticamente todas as farmácias fechadas. Isso não ajuda também no processo, porque não é, nós não estamos querendo discutir do ponto de vista punitivo, nós queremos sim discutir educativo para a própria população. E esse programa hoje, por exemplo, ele é extremamente importante para isso, porque a gente ajuda a esclarecer a população sobre isso, que a hora que a gente começar a exigir a questão da prescrição, ela não é para impedir, dificultar as pessoas a terem acesso ao medicamento, muito pelo contrário, é justamente para ela ter um acesso qualificado, um acesso que só contribua para a sua saúde. A gente costuma dizer que em determinadas situações, não tomar o medicamento é menos ruim, é mais benéfico não usar do que o uso errado daquele medicamento, que os problemas podem ser maiores ainda. O preço do medicamento também tem a ver, influencia na hora da automedicação? É, porque pode, assim, na verdade, hoje a gente tem, né, medicamentos genéricos, né, que são os medicamentos com preço mais acessível. Eu acredito que não seja bem o preço, porque na verdade, muitas vezes, o que o médico prescreve não é o medicamento mais caro, ele está prescrevendo também. Então, acho que não seria esse um fator que, na minha avaliação, que fosse determinante para a automedicação. E hoje também, as pessoas hoje, se você pensar, acesso que as pessoas, muitos pacientes que precisam de medicamentos, porque para eles está definido que a situação de saúde deles exige o uso do medicamento de forma crônica, né, de forma contínua, e que a gente tem a maioria hoje desses medicamentos garantidos no próprio serviço público, no programa da farmácia popular, né, que são medicamentos que dão conta dessa situação, e que para isso as pessoas só podem adquirir através de prescrição, de receita. Então, o que vai demonstrando também que, ao mesmo tempo, a gente tem procurado, de uma certa forma, criar programas que deem sustentação para esse acesso qualificado que as pessoas precisam ter ao medicamento. Bom, outro comportamento também que é errado, né, que é o abandono do tratamento. Quais são as consequências? Então, o abandono do tratamento tem consequências graves, assim. E, às vezes, na automedicação, isso acontece muito. Quem toma medicamento por automedicação, muitas vezes, não toma no tratamento no tempo adequado, exatamente, não vai até o fim. Isso, à medida que a gente tomou algum tempo atrás, exigindo que antibicrobiano, né, os antibióticos tivessem retenção de receita, diminuiu muito esse problema com os antibióticos, que era o mais crítico, né, eu acho que a gente já conseguiu. Mas você tem outros tipos de tratamento, por exemplo, anti-inflamatório. Não só o abandono, como, às vezes, você tomar mais do que o tempo que seria necessário. Então, você corre o risco de aumentar a possibilidade de ter eventos adversos com uso. E o abandono, muitas vezes, ele provoca uma situação onde uma reincidência daquela doença, ela pode vir numa situação mais prejudicial do que ela foi primariamente, né. Então, o abandono também gera, muitas vezes, isso é importante para as pessoas, muitas vezes gera sobra de medicamento em casa, né. Muitas vezes isso acontece, porque eu abandonei, então começa a tomar uma caixinha, tomo lá do envelope dois, três dias, ah, não quero mais, acho que eu não preciso mais, e guarda-se. Aquilo pode gerar um problema de uso inadequado do ponto de vista crianças, que muitas vezes podem achar um medicamento desse e tomar, né. Muitas vezes o descuido depois, com data de validade, alguém querer usar e usar com a validade vencida, né. Ou alguém da família que, ah, eu tô com a mesma coisa que você tava. Você tem? Ah, tenho. Então, toma aqui o restante do que eu tava usando. E aí, se compartilha ainda. E vai transferindo o problema, né. E vai transferindo o problema, exatamente. Bom, que outros erros, né, os brasileiros cometem? O que a gente pode exemplificar? Na verdade, o que a gente precisa é ter, sempre buscar uma avaliação de alguém que tenha conhecimento técnico, pra ajudar a fazer, e fazer essa avaliação, se há ou não a necessidade do uso de um medicamento. Quando não houver, a gente tem que buscar, inclusive, reivindicando condições de ter lazer, esporte, atividade física, uma alimentação mais saudável. Mas quando precisar do medicamento, procurar um profissional e não deixar passar, né. E nem ficar tomando o medicamento só pros seus sintomas, de acordo com o que alguém falou. Tá certo, Maria Eugênia. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página da Anvisa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.